Olá, voltamos com as principais notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff deu posse há pouco aos novos ministros da Justiça, Eugênio José Guilherme de Aragão, da Casa Civil, Luiz Inácio Lula da Silva, da Secretaria de Aviação Civil, Mauro Lopes e do Gabinete Pessoal da Presidência da República, Jacques Wagner. Quem tem as informações ao vivo do Palácio do Planalto, onde ocorreu a cerimônia, é o repórter João Pedro Neto. Oi, João Pedro. Oi, Daniele. Bom, a cerimônia acabou agora há pouco, há alguns instantes, né? Então, a presidenta Dilma Rousseff deu posse a esses quatro novos ministros, como você destacou. Ela agradeceu o trabalho dos ministros, dos ex-ministros que estão deixando o cargo e, bom, sobre o novo ministro da Justiça, Eugênio Aragão, ela afirmou que, lembrou que o Aragão é procurador de justiça há 29 anos e que ele vai atuar com imparcialidade, serenidade e firmeza à frente do cargo. Ela destacou também alguns desafios da pasta, como a questão da segurança nas fronteiras, a proteção dos direitos individuais e também a segurança durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro este ano. Ao falar do novo ministro da Secretaria de Aviação Civil, Mauro Lopes, a presidenta Dilma lembrou que o governo tem investido muito nessa área da aviação civil e também destacou que quatro novos aeroportos vão ser concedidos à iniciativa privada. Ela lembrou que o ministro Mauro Lopes vai ter um papel, o ministro, assim como o ministério, vão ter papéis fundamentais durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. Sobre o ministro, agora o ministro-chefe do gabinete pessoal da Presidência da República, Jacques Wagner, a presidenta destacou que ele vai continuar fazendo parte do processo decisório do governo e que vai continuar bem próximo a ela. Sobre o ex-presidente Luiz Enácio Lula da Silva, agora ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, a presidenta Dilma destacou que o governo sai fortalecido com a entrada dele no governo para superar a crise econômica e política e com um compromisso com o compromisso mantido com o equilíbrio fiscal, controle da inflação, geração de emprego e renda e retomada do crescimento. Dilma Rousseff, durante o seu discurso, ela repudiou e condenou a divulgação da conversa que foi divulgada entre ela e o ex-presidente Luiz Enácio Lula da Silva, agora ministro-chefe da Casa Civil. Repudio todas as versões contra esse fato. Este documento foi distribuído ontem para toda a imprensa, quando percebemos que era disso que se tratava. Agora estaremos avaliando com precisão as condições deste grampo que envolve a presidência da república. Nós queremos saber quem o autorizou, por que o autorizou e por que foi divulgado quando ele não continha nada, nada, eu repito, que possa levantar qualquer suspeita sobre seu caráter republicano. A presidenta Dilma afirmou também, durante o discurso, que a gravação e a divulgação de escutas ilegais são prejudiciais para a democracia do país. Interpretação desvirtuada, processos equívocos, investigações baseadas em grampos ilegais, não favorecem a democracia neste país. Eu quero deixar claro que isso não me fará recuar diante da exigência da mais absoluta apuração dos fatos acontecidos ontem. Convulsionar a sociedade brasileira em cima de inverdades, de métodos escusos, de práticas criticáveis, viola princípios e garantias constitucionais, viola os direitos dos cidadãos e abre precedentes gravíssimos. Os golpes começam assim. Por nove votos a dois, o Supremo Tribunal Federal manteve nesta quarta-feira o entendimento anterior da Corte a respeito das regras de tramitação do rito do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. A decisão é uma resposta a um recurso apresentado pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, em dezembro. Naquele mês, Cunha promoveu uma votação secreta em que elegeu uma chapa de oposição para ocupar a maioria das vagas da comissão, mas o STF anulou essa eleição. Dos 11 ministros do Supremo, nove votaram por manter a decisão tomada pela própria Corte em dezembro. O processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff terá que ser reiniciado. Segundo o entendimento da Corte, a Comissão Especial da Câmara não pode ser formada por uma chapa alternativa, e sim por nomes indicados pelos líderes dos partidos. De Brasília, Ney Pereira. E nós voltamos às três da tarde com outras informações. Você pode acompanhar as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Twitter.com.br TVNBR e Facebook.com.br TVNBR. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho